E uma unidade básica de saúde de Arassatuba foi alvo dos bandidos nesta madrugada. Esta é a terceira vez, gente, que a UBS é furtada na cidade. E a repórter Jéssica Tábuas está em frente ao local e tem todas as informações. Jéssica, bom dia. A perícia já esteve por aí? Oi, Andréia. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Já sim, viu? A perícia esteve aqui logo pela manhã realizando esse trabalho de vistoria aqui no prédio da UBS Jardim TV. O trabalho já terminou, eles já foram embora, mas ficou concluído que os criminosos provavelmente agiram aí durante a madrugada. Olha só, eles levaram, pessoal, uma televisão que ficava bem aqui na entrada do prédio. A gente está vendo aí o local onde essa televisão ficava. No chão também tem alguns pedaços aqui do suporte que segurava esse aparelho eletrônico. E olha só, além dessa televisão, os bandidos levaram uma balança infantil de até 15 quilos. E bem aqui na entrada também do prédio, dois computadores foram furtados. Um da área administrativa que continha em todos os dados dos pacientes e outro computador que ficava ali no canto, que a gente está vendo que está vazio. Esse computador funcionava para atendimento mesmo. E olha só, segundo a direção da saúde aqui de Aracatuba, essa é a terceira vez, como você disse, que a unidade básica de saúde do Jardim TV é furtada aqui na cidade. Da última vez foi preciso até instalar grades de proteção. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para vocês de casa. Olha só, grades de proteção nas portas. Mas nem isso, Andréia, inibiu aí a ação dos bandidos. Eles acabaram ali quebrando a maçaneta da porta, abriram essa grade, enfim, entraram aqui com muita facilidade. Nesta ocasião toda, não houve nenhuma vacina comprometida, danificada, nenhum medicamento acabou estragando, porque os bandidos não chegaram até a sala de vacina, como nas outras vezes, em uma das ocasiões, acabou acontecendo aí em anos anteriores. Mas a gente sabe que o local aqui, Andréia, não tem alarme, não tem câmeras de segurança, o que acaba dificultando o trabalho da polícia. Os trabalhos por aqui seguem, né? Continua, a polícia está investigando esse caso, mas por conta de toda essa ação, o atendimento à população hoje de manhã ficou funcionando aí de forma limitada. A gente passou aqui logo cedo, muita gente estava na fila à espera de atendimento, a fila estava dobrando a esquina, realmente ficou um pouco limitado, o pessoal teve que ter um pouquinho de paciência, mas agora, como a gente pode ver, o atendimento está fluindo normalmente no início dessa tarde, está começando tudo a voltar aí ao normal. Bom, nesta ação, os criminosos acabaram fugindo, ninguém ainda tem pista desses bandidos, e a equipe da polícia segue investigando esse caso mais uma vez. Eu volto com você. Pois é, Jéssica, mais uma vez, né? Lamentável, muito obrigada pelas informações, bom saber que já começa a funcionar normalmente, né?